Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é muito diferente, é muito especial porque hoje eu vim fazer um vídeo parceria com uma convidada maravilhosa, carioca, linda a bicha é bonita, viu gente? E no vídeo de hoje a gente veio mostrar 10 favoritos, tá? Que bem baratinhos, que a gente gosta, que a gente usa e a gente indica, tá? Eu vou indicar 5 e depois ela vai indicar mais 5 e ela tem um recado aqui pra dar pra vocês Oi gente, eu sou a Angela Costa, o meu canal é Segredos da Anjinha Lá eu dou dicas de cabelo, maquiagem, enfim, tudo sobre a beleza feminina Assim que terminar o vídeo da Elô, vem correndo pro meu canal, tá bom? Vê os outros 5 produtinhos que eu selecionei, bebês e que eu te indico, tá bom gente? Um beijo! Tchau! Então, quando terminar esse vídeo, já sabe, vai lá no canal dela pra ver os outros 5 produtinhos que tem E deixa seu like no canal dela, se inscreve no canal dela, se inscreve aqui também Curte o vídeo, ajuda a gente, faça uma boa ação, se você gostou, é claro E é isso aí, então vamos lá começar Bom gente, não vou ter uma ordem assim, tá? Eu só vou indicar 5 produtinhos, não tenho uma ordem do qual eu gosto mais, qual eu gosto menos O primeiro produtinho que eu vou indicar é este corretivo aqui, tá? Da Jasmine Líquido Ele é um corretivo muito bom A minha cor... Eu não sei qual é a minha cor Não faço ideia porque não está escrito aqui Mas é a cor mais clara que tem dos corretivos Foi bem difícil achar esse corretivo, eu vi que ele estava bem famosinho E aí eu consegui achar por acaso Ele é bem baratinho, eu acho que eu paguei até 12 reais nele, alguma coisa assim Esse é o valor dele, ele vem 17 gramas, é bastante coisa, demora pra acabar Ele tem um aplicador aqui também, bem facinho A cobertura dele é muito boa, muito boa mesmo Eu vou mostrar aqui pra vocês Ó, ele tem a consistência mais mic, mais grossinha E olha isso Esfregando, tá? Não é nem dando batidinha Se esfregando já é assim Imagina dando batidinha Olha isso Ele é muito bom esse corretivo, ó Muito bom mesmo Eu tenho a pele oleosa, ele não craquela na minha pele E ele é baratinho O segundo produto que eu tenho pra mostrar pra vocês É o rímel da Eudora, tá? Ele é um rímel muito bom também Todo mundo já deve conhecer Mas, gente, até hoje eu não testei nenhum rímel que seja tão bom quanto esse daqui O aplicadorzinho dele é assim Gente, é muito top esse rímel Eu acho que não tem nenhum que pegue os cílios tão certinho Que alonga tanto Faz milagre esse rímel aqui E ele é um preço bem barato comparado aos rímel bons que a gente vê por aí Babylene, que é R$45,50 Ele custa R$35 Às vezes você consegue pegar mais barato ainda na promoção E eu adoro muito ele Ele não é um rímel que fica borrando fácil Sai fácil também quando você lava E eu indico muito ele Porque ele é muito bom É o melhor rímel que eu já testei na minha vida O terceiro produtinho É uma paletinha E ela é de contorno Essa daqui Da Luizance A minha é a cor A Tá? Ela é uma paleta muito boa E muito pigmentada A Luizance é uma marca maravilhosa E bem baratinha também Infelizmente eu não lembro quanto é o preço dessa paletinha Mas eu sei que é bem baratinha Deve ser uns R$20, R$25 no máximo E as cores dela São muito pigmentadas São muito pigmentadas, ó Deixa eu passar aqui Dá uma olhada Ai caramba, não vai dar pra ver Ó Ó o pigmento Tá vendo? É muito forte Ele marca bastante É muito bom E é baratinho Vale muito a pena Não precisa gastar dinheiro comprando um pó Um contorno Aqui já vem um branquinho Pra como se fosse pó translúcido Esse é o pó da cor da sua pele E vem dois tons de contorno Pra se você gosta mais quente ou mais frio Tá? Eu adoro esse contorno Eu Só um desses dois Fica escuro pra mim Então eu misturo um pouquinho dos dois Só pro excesso E é esse que eu tô usando hoje Inclusive E eu gosto muito Indico muito Tá? O quarto produtinho Que eu vou indicar aqui É essa paletinha aqui Preferida Quem assiste meus vídeos sabe Que eu amo demais Essa paletinha aqui De quarteto de sobrancelhas Tá? É da Top Beauty Ele é muito bom Tá até já bem usadinha aqui A pastinha Vem com três sombras Uma pra iluminar Duas pra sobrancelha Eu uso sempre a mais escura E a serinha Que eu misturo junto com a sombra Pra fazer uma pastinha pra sobrancelha É Esse quartetinho aqui Se eu não me engano Custa R$25 Ele não é assim Tão, tão, tão baratinho Tá, gente? É um produto baratinho Mas ainda Assim Mais salgadinha assim Acho que de todos Mas, gente Vocês não vão se arrepender Top Beauty é uma marca Muito, muito boa Quem tiver oportunidade De experimentar Experimenta Porque os produtos São maravilhosos Vocês não vão se arrepender É de muito boa qualidade E vale a pena Cada centavo Que você gasta Nesses produtos Eu amo muito E indico muito Acho que é um dos melhores De sobrancelha Que eu já usei De quarteto E O quinto e último Produtinho aqui Que é pra acabar E vocês irem lá no canal Da Angela Poder assistir Os outros cinco Produtinhos O meu último Produtinho É essa paleta aqui Maravilhosa Eu acho que Quem tá iniciando Ou qualquer outra pessoa Tem que ter essa paleta Porque essa paleta Vem muito Muita opção de cor Você consegue montar Você consegue montar Infinitos Infinitas maquiagens Com essa paleta Tem muitas opções De cores Se eu não me engano São 28 cores Que vem aqui Tá E Ela é muito pigmentada Muito pigmentada mesmo A gente acha que não Mas ela é Bem pigmentada Ó Passei até em cima Do corretivo Olha isso Ela é bem pigmentada Até da cor mais clara Ela é pigmentada E é mesmo Tá gente E Depende do lugar Que você compra ela Tem alguns lugares Que cobram bem carinho Mas eu paguei 25 reais Nessa paleta E eu acho que Valeu muito a pena Porque ela é perfeita E ela é pequenininha Assim Eu não acho ela Uma paleta De um tamanho exagerado Cabe na bolsa Não é necessário Na verdade Todos esses produtos São bem quebra galho Tá gente Eu conseguiria fazer Uma maquiagem aqui Tranquilo Completa Só com esses produtos Que eu tô indicando Aqui pra vocês E é isso Esses são os meus Cinco produtinhos Que eu indico Que são baratinhos Que são muito bons Tá Qualidade muito boa Eu espero que vocês Tenham gostado E vão lá agora No canal da Angela Pra poder assistir esse vídeo Deixa seu joinha aqui Deixa seu joinha lá Conheça o canal dela Que é muito bom E é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau